Olá pessoal, aqui é o professor Júnior e hoje a gente vai entender por que é importante urinar após a relação sexual. Esse vídeo vai ser feito para as mulheres, tá pessoal? Então o que vai acontecer? O ânus, ele é muito próximo da uretra, no caso das mulheres. Então durante o processo de relação sexual, pode acontecer das bactérias saírem desse ânus e alcançarem a uretra com muita facilidade. Uma vez que elas chegam na uretra, elas vão começar a se multiplicar e elas vão começar a acender, a subir para a região da bexiga. O que pode contribuir aí para um processo infeccioso. Então qual que vai ser a dica aqui? Após a relação sexual, urine. Porque uma vez que você urina, a própria pressão da urina vai fazer com que ocorra a retirada dessas bactérias da uretra. O que pode, por exemplo, prevenir o desenvolvimento de infecções na sua uretra, na sua bexiga. Júnior, sempre vai dar certo? Sempre vai me proteger? Claro que não, pessoal. Depende da bactéria, depende do tipo, também da bactéria associada, da quantidade de bactéria que esteja associada. Mas, de modo geral, é um tipo de defesa que vale a pena a gente saber para podermos nos prevenir. Então espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e até a próxima.